Eu começo a edição de hoje conversando com o pecuarista e selecionador da raça Nelore, médico veterinário Jorge Camargo. Ele é titular da marca Nelore Birigui, uma marca que está a passos largos caminhando para a obtenção em larga escala da produção de carne premium do Nelore. Jorge, obrigado, boa tarde, obrigado pela entrevista. Apesar, eu disse a passos largos, para se ter uma carne premium produzida, mas vocês já têm linhagens identificadas que têm essa característica de produção. Boa tarde, Zaidan, boa tarde a todos. Sim, a gente já vem trabalhando em cima de linhagens que foram selecionadas pela pró-imagem, tudo feito em cima de informações de ultrassonografia e montamos uma base genética com animais equilibrados e a partir disso entramos no processo de FIVI para replicar e aumentar o volume de animais com essas características de ultrassonografia. Eu tenho imagens recentes da fazenda que fica em Bela Vista, interior de Mato Grosso do Sul, na divisa com o Paraguai. Fala dessas imagens para a gente, Jorge. Então, Zaidan, essas aí são imagens dos tourinhos que irão para arremate esse ano e uma qualidade espetacular do nosso leilão, que será no segundo semestre, com o modelo de olho na fazenda. Fizemos essa semana, a pró-imagem esteve lá, fizemos a tomada de ultrassom do sobreano para gerar informações, uma parceria que nós temos junto com o professor Leonardo da UFGD, de Douradas, e o resultado foi muito bom. Vem muita qualidade para o próximo remate. Jorge, desde a primeira vez que nós conversamos com você aqui no canal do Boi, isso já tem uns dois anos, se não me falha a memória, você fala bastante sobre a avaliação de carcaça, avaliação da carne por meio da ultrassonografia. Para você, é uma ferramenta hoje indispensável no processo de seleção? Não, tenho dúvidas, Zaidan. Porque a ultrassonografia, a gente busca fazer um equilíbrio desse animal. Então, o animal tem que ser produtor de carne, com menos osso. O que é menos osso? Uma maior relação de carne resfriada em proporção ao osso. Isso, o que isso proporciona? Proporciona animais que nascem pequenos, ganham muito peso, desempenham, maior rendimento frigorífico, menor custo de produção, pois produzir carne é mais barato que produzir osso. E também as características de gordura, que são avaliadas, onde os animais, essa gordura remete à precocidade e acabamento de gordura. Porque quando a gente fala em carne de qualidade, tem que ter um animal bem acabado, por causa do processo de frigorífico, onde você, isso interfere muito na maciez e na coloração da carne. E também vende, junto nesse pacote nosso, o marmoreio. Que a qualidade de carne, o sabor da carne do Nelore marmorizado é espetacular, é diferente, é uma coisa intrínseca à raça. Eu acho que a nossa equipe separou imagens da carne que vocês produzem. Se tiver, aí, Fazenda Birigui, lá de Bela Vista, né, Mato Grosso do Sul, você já está com uma marca bem difundida, ô Jorge? Isso, então o projeto de genética é o Nelore Birigui, e a marca da carne tem sido comercializada como Fazenda Birigui. E procura enorme, Zaidan, estamos até com dificuldade por questão de logística, de colocar essa carne, procura em todos os estados, é uma loucura. O pessoal que provou, aprovou, e o tempo todo questionando, não vai ter mais, não vai ter mais, quando vai ter? Mas estão preparando alguma coisinha para, em breve, a gente colocar no mercado. Olha só, a gordura, né, dá para ver a gordura entremeada, a nossa produção até está trazendo uma carne aqui, rapidamente. Deixa eu mostrar aqui, Jorge, pode ficar aí. Na verdade, isso aqui é um presente para o nosso xará. Ah, o que é isso? Isso é um presente, aqui é um Prime Rib. Olha só. Nosso selo. Fica aqui, então, que aí a câmera já nos mostra ali. Cadê? Aqui, ó, que bacana. Fazenda Birigui, Prime Rib. Prime Rib? Isso aqui é o que que é? Prime Rib? Traduzindo para o nosso... Isso, isso é um corte tirado nas primeiras costelas. Aham. E é o contra filé com a costela e um pedaço da... Poxa, que bacana. Que bom, hein? Bom, eu não sei se eu pudesse dividir com a turma toda. Normalmente, quando as pessoas trazem alguma coisa, a gente divide, sorteia para a turma que eu acho que eu vou sortear, porque todo mundo fica querendo ganhar, né? Só uma pessoa ganha, não é certo. Mas usamos você como representante. Eu vou sortear, então. Pode ficar tranquilo a nossa equipe aí, que eu vou fazer um sorteio. Pode até preparar o palitinho aí, o papelzinho, que eu vou sortear. Mas volta nas imagens, por favor, porque eu tenho uma outra pergunta. Pode voltar à imagem do gado? Jorge, você falou agora em produzir mais carne e menos osso. E aí fica a pergunta para que você possa nos responder. Mais carne e menos osso. Como é que você já tem linhagens que têm essa característica de produzir mais carne com uma ossatura menor? Como é que foi desenvolver isso? Isso, isso que é o legal da ultrassonografia. Outros programas usam o peso na hora de montar a equação para gerar um índice. Só que quando você usa o peso como medida única, você não sabe se esse peso é carne ou se esse peso é osso. Com o uso da ultrassonografia, a gente consegue diferenciar. E quando a gente seleciona para essas linhagens que têm menos carne, menos... Só um minutinho, por favor. Eu vou pedir para trocar as imagens, botar a imagem do gado, que é para ver se não dá para identificar isso a olho nu. Tem que ser no ultrassom, né? Como diz o slogan da pró-imagem, melhoramento que se vê. A gente vê o animal por dentro, através da ultrassonografia. Então, você consegue... Qual que é o legal da ultrassonografia? Que a gente consegue fazer uma sintonia fina em todo o melhoramento que já tinha acontecido no Nelore. Então, a gente consegue identificar o animal que tem mais carne, menos osso. O animal que realmente tem gordura, que não é só aparentemente, mas ele tem a gordura que vai gerar reprodução, que vai ter marmoreio. E essa... Então, por isso que o equilíbrio é a palavra-chave no nosso projeto. Puxa vida, que bacana. Quantas linhagens você já tem identificadas para ter essa característica de ter um animal com uma ossatura menor e a musculatura maior? Então, o Tadeu da pró-imagem, ele... Começamos com duas linhagens. Hoje abrimos para quatro, mas a ideia não abrir muito. Porque para a gente ter um melhoramento genético, a gente tem que ter uma concentração de alguns genes. Então, entra com algum touro e depois volta, faz um acasalamento entre as linhagens que já estão na fazenda. Então, é... Mas isso tudo é adicionado pelo Tadeu. Ele tem um programa de reprodução, de reprodução, desculpa, que chama ProMate. Mas todas as avaliações e as tomadas de decisões são todas feitas em cima das medidas de ultrassonografia de carcaça. Vocês fazem o acasalamento das linhagens que você identificou com outras linhagens de Nelore já identificadas de carne com marmoreio que nós temos no Brasil hoje? Sim. De vez em quando a gente vai pinçando alguns touros e jogando dentro do sistema. Mas a ideia é trabalhar com poucas linhagens para ter concentração de genes. Muito bem. Para nós concluirmos essa conversa muito agradável aqui com o Jorge, médico veterinário e titular do Nelore Birigui. Vamos falar da programação comercial sua este ano aqui no Canal do Boi, que ainda está um pouquinho distante, mas passa rápido. Passa rápido. É o de olho na fazenda, que a gente sabe é a venda a preço fixo e para terminar um leilão. Isso. Como é que vai ser isso? Quando vai ser? Então, de 30 de agosto a 3 de setembro, venda fixa no de olho na fazenda e dia 4 de setembro o leilão. No dia do leilão, estamos agendando algumas palestras, provavelmente o Roberto Barcelos vai fazer palestra, o Tadeu. Isso ainda estamos agendando ainda. Mas vai ter um, antes do leilão, vai ter uma sequência de palestras que já virou uma rotina dentro da nossa programação dos leilões. O leilão normalmente começa à tarde, né? Então a gente faz uma rodada de palestras. Na parte da manhã. Na parte da manhã, totalmente focada no tema de qualidade de carne, produção a pasto, precocidade e o animal com mais carne e menos osso. Você explica nessas palestras, claro, essa... E o sistema de avaliação que vocês fazem? Isso, porque como esse conceito é novo, Zaidal, então a gente procura o máximo que a gente for falando, explicando, entre o Tadeu, entre o professor Leonardo, de vez em quando o professor Humberto Tonhati, da Unesco de Abuticabal, para o pessoal ir familiarizando com o conceito da ultrassonografia. E tem sido bem legal, porque nas primeiras palestras fizemos, no primeiro leilão que foi ao vivo, o pessoal gostou demais. E agora a gente já tem bezerros, já tem 3, 4, 5 meses, frutos de todos nós. E o feedback que a gente tem recebido, o pessoal falou, nossa, os bezerros realmente nasceram pequenos, desenvolveram muito, já ultrapassaram os comparativos que o pessoal tem feito. Então, isso para a gente tem sido muito legal, vendo que a nossa genética a campo está correspondendo às expectativas. Jorge Camargo, médico veterinário, Nelore Birigui, muito obrigado, eu queria que você permanecesse um pouquinho sentado, nós vamos dar sequência aqui ao programa, e eu quero te agradecer muito a sua entrevista. Muito obrigado pela oportunidade. Tchau. 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 Tchau.